Mais de 12 mil fiéis católicos são esperados este sábado no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no distrito de Namaacha, província de Maputo. Trata-se de fiéis oriundos de vários pontos do país, bem como de países vizinhos que se reúnem para as celebrações dos 106 anos da aparição da Nossa Senhora de Fátima em Portugal. O diretor do Secretariado de Coordenação Pastoral da Arquidiocese de Maputo disse que para este ano foram criados pontos de apoio aos peregrinos que neste momento se deslocam a pé das cidades de Maputo, Matola e Vila de Boane até a Vila de Namaacha. Por sua vez, o então arcebispo da Arquidiocese de Maputo, Dom Francisco Chimoio, afirma que a ausência de Deus no coração de muitas pessoas faz com que estas não tenham amor a si próprias e muito menos ao próximo. Há muito liberalismo, há muita falta de atenção, há muita falta de responsabilidade, há muita falta também de aceitação de si mesmo. Mas isso faz parte da caminhada das pessoas que não querem pôr em primeiro lugar os interesses de Deus. Portanto, nunca nos cansaremos de exaltar, de ensinar que nós saímos das mãos de Deus e para as mãos de Deus temos que regressar. Mas não regressamos das mãos de Deus, de mãos abanarem. Temos que regressar aí com obras de misericórdia. Portanto, as obras de misericórdia hão de ser realmente a carta mais eficiente para podermos alcançar a vida que dura para sempre. A missa será celebrada no recinto do Santuário de Nossa Senhora de Fátima pelo arcebispo de Maputo, Dom João Carlos. Há 13 de maio de todos os anos, os católicos recordam a primeira aparição da Nossa Senhora aos três pastorinhos, neste caso Jacinta, Francisco e Lúcia, que ocorreu na cidade de Fátima em Portugal, no ano de 1917. Dom Chimoio disse que o egoísmo e a libertinagem estão a matar a dignidade humana. Neste ano, as comemorações do 13 de maio decorrem sob o lema Maria, modelo do anúncio e testemunho da palavra de Deus.